As portas de Jerusalém, Jerusalém representa a minha vida e a sua vida, porque no Antigo Testamento, aquele lugar era separado para a habitação de Deus, mas hoje o Espírito Santo de Deus habita na minha vida e na sua vida, você crê nisso? Amém? Ele habita em nós, no capítulo 3 de Neemias, nós vamos acompanhar que Ele restaurou as portas da cidade, se você for ver na Bíblia, você vai encontrar alguns nomes diferentes, de acordo com o período, porque a cidade de Jerusalém, ela foi se reconstruindo ao longo da história, ela foi destruída 16 vezes e reconstruída 16 vezes, então dependendo da época, são feitas novas portas, hoje tem 8 portas em Jerusalém, aqui no texto de Neemias 3, você vai ver 10 portas na cidade de Jerusalém, mas em outros textos da Bíblia, você também vai encontrar, porque são outros momentos, então as muralhas, elas também foram crescendo, a cidade foi aumentando, então por isso você vai ver uma diferenciação, mas aqui no capítulo 3, Neemias listou as portas, em ordem, e essas portas tem uma relação com a nossa vida, o versículo 1 fala da primeira porta que foi restaurada, que é a porta das ovelhas, Neemias 3, 1, então o sumo sacerdote Eliasib se levantou com seus irmãos, os sacerdotes e reconstruiu o portão das ovelhas, eles o consagraram e colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Ananel, a primeira porta que Neemias restaurou, era a porta das ovelhas, era uma porta pequena, porque foi feita para a entrada das ovelhas que vinham do campo, mas era uma das portas mais próximas do templo, e essa porta ela foi consagrada, a única que foi consagrada, porque ela representa a minha vida e a sua vida como ovelha, quando nós entramos na presença do Senhor, você entra como ovelha, como servo a serva do Senhor, ela representa a consagração, a sua vida espiritual, essa foi a única consagrada, porque ela era o caminho para entrar ao templo, o lugar santo, então Neemias restaurou essa porta, as portas tem a ver com as nossas entradas, as nossas direções, aquilo que entra na sua vida e o destino que você torna, a primeira porta mostra que nós devemos ser como ovelhas, e que nós devemos consagrar nossa vida para entrar no templo e na casa do Senhor, quando essa porta ela é destruída, a vida espiritual da pessoa, ele não vive como ovelha, tem gente que é como o bode da cabeçada, a gente pode diferenciar ovelha de bode no nosso rebanho, o bode da cabeçada, se cheira mal, ovelha não, ovelha é mansa, ovelha escuta o pastor, ela obedece, já o bode vive batendo cabeça como porcaria, já viu? cheira mal, faz sujeira, quebra tudo, e nós somos ovelhas do Senhor, e quando nós restauramos essa porta significa a entrada do templo, da vida de oração, porque tem gente que não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a palavra, porque essa entrada foi fechada, foi entulhada, o diabo joga entulho quer ver quantos entulhos você vê na TV, na internet, coisa que entulho nos seus olhos, nos seus ouvidos e aí quando você vai orar, não sai nada, vai cantar, não sai nada, não flui, você não consegue ler a palavra não entendo nada, porque tem um entulho, então ele restaurou essa porta, das ovelhas, ensinando o que é o caminho para a casa de Deus, o caminho para a igreja, tem gente que tenta vir na igreja, você pode falar milhões de leis e diz, não vou pastor, não vou, tem culto para tudo quanto é gosto, tem igreja para tudo quanto é tipo, e a pessoa não consegue ir, parece que ela está presa, parece que essa porta foi derrubada, foi entulhada depois Neemias restaura a segunda porta, versículo 3, Neemias 3, 3 os filhos de Asená, reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões em seus lugares com seus ferrolhos e as trancas, portas bem feitas, com ferrolhos e trancas, vigas, a porta dos peixes era uma porta, depois da porta das ovelhas, onde que os comerciantes traziam peixes para vender para negociar, e ali então era uma feira, era um comércio, e aí ela diz respeito aos nossos negócios aos nossos bens materiais, essa porta era muito importante, porque era por essa porta que entrava o sustento para dentro de Jerusalém, entrava o mantimento para as famílias, mas também era uma porta que significava a questão da justiça, da honestidade, de um povo correto, de um povo santo, abençoado por Deus era uma porta que as pessoas assim, ali buscavam o seu alimento, e agradeciam a Deus pelo pão de cada dia você já fez isso? chegar com o supermercado, as compras, colocar assim na sua casa, agora a gente tem o ritual de limpar as compras, não é isso? mas você fazer uma oração, Senhor, não importa quem que fez, quem colocou a mão, quem carregou não importa o que se passou, de onde veio agora, o que importa é que o que entrou na minha casa agora é santo e abençoado por Deus você já orou agradecendo a Deus pelas roupas que você tem? pelos objetos que era a sua casa aqui diz respeito aos nossos negócios, a porta dos peixes era o lugar do comércio onde havia ali a feira e o comércio de Jerusalém mas ali também tinha que ser santo existem pessoas que ele é crente em tudo, de menos no seu bolso porque se for para poder ganhar um dinheirinho ele passa a perna no outro cobra os juros faz a giotagem faz uma expertisezinha ali de ganhar vantagem dá um jeitinho brasileiro, queridos isso não pode ter na vida do cristão porque tudo que você tem não é o outro que te dá e sim é Deus você quer ganhar do outro, você quer ganhar de Deus o Senhor é que nos abençoa então a gente vai tirando isso quantos cristãos já viram que não pagam imposto burla imposto as pessoas são desonestas nos seus negócios compra e não paga essa é uma porta que tem que ser restaurada em nossa vida quer que Jesus te abençoe? restaura essa porta a porta dos peixes significa a vida material os negócios a vida comercial versículo 6 Neemias 3,6 joiada filho de Paseia e Mesulão filho de Besodias repararam o portão velho colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com seus ferrolhos e as suas trancas todas as portas tinham que ter vigas a porta os ferrolhos as dobradiças e a tranca a porta não podia faltar isso tinha que ser completa e aqui a porta velha era uma das mais antigas da cidade e ela representava a tradição na porta ficavam os juízes os anciãos da cidade as autoridades e se alguém tinha que decidir uma situação resolver um problema ia na porta da cidade todo mundo poderia ser testemunha e ali se decidiam as causas as questões ali aconteciam os julgamentos era ali então essa porta velha vai falar das nossas lembranças porque as vezes queridos você tem a sua mente até mesmo bloqueada eu já vi pessoas que não conseguem se lembrar de fatos períodos da vida fases porque parece que veio ali um bloqueio e fechou aquela porta parece que foi um trauma um complexo e as memórias foram prejudicadas mas o Senhor quer sarar as nossas lembranças Ele quer sarar as nossas memórias Ele quer sarar os seus pensamentos porque o seu pensamento tem que ser direcionado por Deus quando as pessoas tem a sua memória a sua mente viciada no pecado no mundo só pensa coisa errada só pensa o pior já viu uma pessoa que é pessimista ela está só reproduzindo coisa ruim e aqui aquela porta velha também era um lugar onde eles lembravam as histórias do povo de Deus os ensinamentos eram uma porta que representava a tradição as nossas memórias também precisam ser cuidadas os seus pensamentos também tem que ser cuidados sabe uma metáfora que eu gosto de usar com relação a mente é que você não pode proibir os passarinhos de voar em cima da sua cabeça você pode proibir? não pode passarinho voa mas você pode proibir eles de vir aqui fazer um ninho se vier um passarinho trouxer um galho eu tiro trouxer outro eu tiro você vai deixar um passarinho fazer um ninho na sua cabeça? ninguém deixa da mesma forma são os pensamentos pode passar pensamento tudo quanto é jeito mas passa e vai embora fazer ninho você não pode achar então o Senhor quer sarar as suas memórias as suas lembranças a porta velha Neemias 3 13 Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale eles o reconstruíram colocaram os portões no seu lugar e os seus ferroios e as trancas e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do montu aqui quando fala da porta do vale era uma porta que ela dava direto para um lugar muito profundo chamado vale de Rinom o vale de Rinom era um lugar obscuro e a palavra Rinom significa inferno era um lugar que as pessoas tinham medo de passar e é por isso que quando fala lá no salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte mas tinha uma porta do vale porque muitas vezes queridos na vida cristã eu e você passamos pelo vale mas eu quero dizer para você meu irmão minha irmã sabe por que que tem uma porta no vale porque se tiver alguém no vale ele vai olhar e vai ver assim que tem uma saída aqueles que passavam pelo vale olhavam e viam uma saída ou na verdade uma entrada para Jerusalém a porta dos vales representa as tribulações as lutas que passamos em nossa vida como naquele vale que era encharcado as pessoas atolavam era um lugar perigoso escuro sombrio e muitas vezes nós passamos a nossa vida por vales mas o Senhor está falando para você que há uma porta no vale e essa porta é Jesus ele tira e você sai do vale e você entra na cidade santa era muito importante ter aquela porta para que os viajantes qualquer pessoa que estivesse naquele vale pudesse entrar na cidade santa então se você está numa situação de muita luta saiba que tem uma porta para você e você pode entrar Neemias 3 versículo 14 o portão do Monturo foi reparado por Malquinhas filho de Recabe governador do distrito de Bet Aquerém ele o reconstruiu colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as suas trancas havia também um outro lugar depois do vale que era destinado ao lixo uma diferença da cidade de Jerusalém é que ela era uma cidade limpa dentro da cidade não tinha sujeira eles tinham lugar onde eles levavam todo o lixo ali eles queimavam ou enterravam e eles cuidavam do seu lixo e durante toda a história muitas cidades do mundo foram atacadas por epidemias por pragas por doenças porque o lixo ficava dentro da cidade já Jerusalém não o lixo tinha que ficar do lado de fora então eles tinham uma porta que essa porta não era tanto pra entrar era uma porta pra sair era uma porta pra tirar o lixo e todos os dias as pessoas iam em direção à porta do monturo que também pode ser falado esterco ou sujeira e levavam o lixo é uma rotina que eu e você temos que fazer na nossa vida tirar o lixo todos os dias isso é um símbolo muito importante quanto lixo quantas palavras quantas coisas que não te servem você já fez aquela vacina de fim de ano que você para e tira tudo que você não precisa você já mudou de casa e quando você foi fazer a mudança você olhou nossa mas quanta coisa quanta coisa que eu não preciso quanta coisa velha coisa que não serve mais ou coisa que eu posso abençoar alguém e eles tinham cuidado e tudo aquilo que não servisse descartar muitas pessoas ficam entulhando fica entulhando a sua vida a sua casa olha uma coisa que eu aprendi e eu ensino e eu desafio você se você precisa de algo abra espaço tira espaço no seu guarda roupa tira espaço na sua casa no seu armário até na sua carteira é a porta do monturo a porta do esterco para tirar a sujeira versículo 15 Neemias 3 15 o portão da fonte foi reparado por Salum filho de Coou José governador do distrito de Mispa ele o reconstruiu fez uma cobertura colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e trancas também reconstruiu a muralha do tanque de selar junto ao jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi a porta da fonte queridos ela direcionava as pessoas para buscar água naquele tempo não tinha água encanada não tinha caixas d'água nas casas não tinha fornecimento todos os dias alguém da casa tinha que ir lá na porta da fonte buscar água na fonte de Gion eu já estive lá é tremendo no alto de Jerusalém debaixo da cidade corre uma fonte e aí ela foi toda protegida e ela foi aqui restaurada porque eles cobriram essa fonte para os inimigos não verem os inimigos olhavam e vinham só pedra mas lá tem uma fonte e assim a nossa fonte tem que ser restaurada a fonte de buscar o Senhor a fonte do jejum a fonte das suas energias da sua força quantas vezes queridos eu vejo pessoas que tem dado água para o inimigo beber Ezequias falou assim não vamos tampar essa fonte porque senão os inimigos vem e vão beber da nossa água vamos cobrir ela vamos fazer tudo protegido e era perto dessa porta chamada da fonte e todos os dias queridos eles iam buscar água isso significa que você e eu todos os dias precisamos buscar a presença de Deus depois do versículo 26 Neemias 3 26 e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até a frente do portão das águas na direção leste até a torre alta caminhando ali depois da porta da fonte tinha a porta das águas por quê? porque tinha o tanque de siloé era um lugar que eles juntavam águas e se você for continuar lendo lá na frente essa mesma porta é chamada de porta de prosperidade ou porta de Efraim lá no capítulo 8 versículo 16 no capítulo 12 versículo 39 ela é chamada de porta da abundância eles iam na fonte mas a fonte ela era protegida ninguém via a fonte de onde que vem tanta água? eles só viam o muro o muro tampava a fonte e assim é até hoje e de repente chegava num grande tanque de siloé e aí sim tinha a porta das águas só que os inimigos não sabiam onde é a fonte e aquela porta representava essa prosperidade essa bênção do Senhor mas também representava a palavra sabe porquê? foi no portão das águas que Neemias leu para o povo as escrituras no capítulo 8 versículo 1 a 3 Neemias chamou o povo no portão das águas perto do tanque de Soé perto de onde o povo ia beber água as pessoas iam buscar vamos ouvir a palavra de Deus agora e o povo teve que receber a água da palavra porque a palavra de Deus é como a água que traz refrigério que nos satisfaz e que nos limpa continuando versículo 28 para cima do portão dos cavalos os sacerdotes fizeram os repalos cada um em frente da sua casa o portão dos cavalos era onde que o exército vinha com a sua cavalaria alimentava buscava a água já era perto da porta das águas dava água para os animais beberem e ali o exército se organizava para sair novamente para a batalha e é isso que significa o portão dos cavalos batalhas lutas existem lutas na minha vida e na sua vida que você não pode fugir você tem que ir naquela porta você tem que ir lutar dia após dia tem uma luta que você tem que enfrentar e essa porta o Senhor ele permite mas sabe por que? porque existe luta porque Deus quer te dar vitória o portão dos cavalos são as batalhas Neemias 3 29 depois deles Zadok filho de Imer reparou em frente da sua casa depois deles Semaías filho de Secanias guarda do portão leste reparou o trecho seguinte esse portão leste ou portão oriental é o portão que Jesus entrou quando entrou em Jerusalém foi por ali que ele passou no burrinho só que esse portão hoje ele é fechado diz a Bíblia em Ezequiel 44 2 que o Messias entraria naquela porta e ela seria fechada ninguém mais entraria e hoje quando você vê os muros de Jerusalém você vai ver lá uma porta fechada foi por ali que Jesus entrou e aquela porta se fechou e aqui queridos essa palavra fala sobre a profecia existem profecias sobre a minha vida e sobre a sua vida e essa porta o Senhor Deus quer manter aberta restaurada talvez o Senhor mandou palavras para mim para você mas você fechou essa porta você quebrou essa porta você entulhou essa porta mas depois que você recebe a profecia você deve fechá-la guardá-la como aquela porta foi fechada após o cumprimento da profecia tem coisas que você tem que ser você e Deus com portas fechadas a última porta Neemias 3 31 depois dele Malquias filho do Orives fez reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores em frente o portão da guarda até o terraço da esquina o portão da guarda era um lugar onde havia um pátio onde eram levados os prisioneiros onde os coronéis onde os soldados tinham ali o seu quartel era uma porta também destinada ao exército era uma porta oficial mas aqui também representa a vigilância porque era daquela porta que eles distribuíam os soldados para tomar conta das outras portas e das outras torres a porta da vigilância quantas vezes nós deixamos de vigiar e deixamos a porta aberta o ladrão vem e rouba a sua bênção e as vezes essa porta é a nossa boca a gente deixa ela aberta demais as vezes as vezes são coisas que você não devia ter falado não teve feito a porta da vigilância marque na sua Bíblia essas dez portas a porta das ovelhas a sua vida espiritual a consagração você como ovelha no versículo 1 a porta dos peixes e sua vida material no versículo 3 os negócios o comércio a porta velha no versículo 6 as lembranças a memória o que é útil para a sua vida a porta do vale no versículo 13 as tribulações lutas que você tem que enfrentar mas que há uma saída para você a porta do monturo no versículo 14 que fala do lixo que você tem que tirar da sua vida a porta da fonte no versículo 15 que é o sustento a satisfação que você tem que se proteger como aquela fonte era protegida e como você deve se manter sempre buscando na fonte a porta das águas no versículo 26 que é a palavra de Deus que nos transforma nos limpa nos ensina a porta dos cavalos no versículo 28 que fala das batalhas das lutas que o Senhor tem permitido mas que é para te dar a vitória no versículo 29 a porta oriental ou do leste a porta profética assim como Jesus entrou e ela se fechou cumprindo a profecia Deus tem uma profecia para você só você e Deus algo que Ele tem na sua vida e por último a porta da guarda no versículo 31 a vigilância feche os seus olhos você tem que cuidar das suas portas das portas da sua vida do seu coração como estão as entradas da sua alma será que tem entulho será que as suas portas estão quebradas o que está acontecendo Pai amado nesse momento eu quero colocar a vida do teu filho da tua filha na tua presença e profetizar Pai amado a restauração das suas portas dos seus sentimentos das entradas da sua alma do seu coração assim como nós ministramos aqui Senhor amado na porta das ovelhas a vida espiritual a consagração também Deus amado a nossa vida material Pai amado como na porta dos peixes tudo que temos também é do Senhor como na porta velha Senhor amado as lembranças sara a nossa memória sara as nossas lembranças como na porta do vale as tribulações as lutas que o Senhor nos dá a vitória como na porta do monturo Pai amado todo o lixo toda a sujeira saia da nossa vida como na porta da fonte venha proteger Senhor a nossa alma a nossa fonte que é o Senhor a nossa satisfação está no Senhor como na porta das águas Senhor amado venha nos sustentar com a tua palavra venha nos lavar venha nos limpar venha nos saciar ó Deus como na porta dos cavalos as batalhas quantas lutas mas o Senhor tem nos dado a vitória Pai nos ensina a lutar na tua presença como na porta oriental que é a porta dourada Pai amado venha cumprir a profecia a palavra liberada sobre cada um Senhor em nome de Jesus e como na porta da guarda venha trazer vigilância restaura a senhora as nossas portas a nossa personalidade o nosso ser em nome de Jesus